Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal, eu sou o Osmar Cola e olha só, hoje quero mostrar pra você como você faz pra configurar as perguntas e respostas automáticas na página do teu Facebook. Você vai conseguir colocar lá muitas perguntas prontas aí, vai deixar perguntas que geralmente as pessoas têm algumas perguntas que já tem de praxe fazer quando entra em contato com sua empresa ou com sua página profissional no segmento que você trabalha. E aí você já vai deixar mais ou menos aquelas perguntas prontinhas com respostas prontas porque essas pessoas entram lá dentro, vão ver aquela pergunta que ela já imaginava em te fazer, ela vai ver a pergunta com simplesmente um clique, ela já vai obter a resposta que ela quer e assim agiliza de forma automatizada todo o seu trabalho aí pra que a pessoa conclua o serviço ou até o mesmo que ela deseja na sua página do Facebook, tá? Lembrando também que posso mostrar também uma função ali de saudação que você tem de forma automatizada que é válida para o Instagram, tá? Então isso eu vou mostrar pra você, é bem interessante, é muito importante. Então se você chegou agora aqui no canal, gosta de marketing digital, redes sociais, convido você a se inscrever no canal, clicando no botão logo abaixo em se inscrever e também não esquece de ativar as notificações que isso é muito importante pra você não perder nenhum dos vídeos, tá? Então vamos lá pra tela, mostrar pra você como faz pra você fazer essas configurações. Muito bem então pessoal, aqui no computador já pra mostrar pra vocês como fazer, tá? Vamos no passo a passo, eu tô aqui no perfil pessoal, agora eu vou clicar aqui na minha página, você encontra a sua página aqui nesse canto direito aqui, onde tá escrito suas páginas, você clica aqui, vai abrir a minha página agora aqui, né? Tava no meu perfil pessoal, e aqui na nossa página, onde que você divulga e tudo mais, né? Na página, o perfil pessoal, uma página profissional sua, né? Você simplesmente vai vir aqui, a primeira coisa a gente vai fazer o seguinte pessoal, a gente vai vir aqui ó, em configurações. Em configurações pessoal, vocês podem ver aqui, primeira coisa, depois você vem aqui em Instagram, e verifica se a tua conta do Instagram, ela já está vinculada com a tua página, pra facilitar tudo, tá? Como a minha página já está, o meu Instagram já está vinculado com a minha página aqui ó, pra vincular, ele vai pedir pra te fazer um login aqui, simplesmente vai logar com a tua conta do Instagram, e já está vinculado, tá? Depois disso, você vai descer um pouco abaixo, abaixo, vai ser, desculpa, abaixo não, você vai vir aqui em cima, e vir aqui em mensagens, tá? Você vai encontrar aqui a aba mensagens, pra nós fazer agora, aqui as configurações. Você vai verificar aqui, configurações gerais, vai ver se essa opção já está ativada, pra você se não estiver, ativa, tá? Essa outra opção aqui, como iniciar uma conversa no Messenger, do Messenger deixa ativada, já deixa, que já mostra uma saudação, e você rola um pouco mais abaixo, e vem aqui, pessoal, em duração aqui ó, durante uma conversa no Messenger, tem aqui ó, configurar respostas automáticas, tá? Então você vai clicar aqui em configurar. Lembrando aqui ó, debaixo aqui, pessoal, é se você quer que o teu nome apareça em todas as respostas, por exemplo, vou ativar aqui ó, olha aqui, é um exemplo ó, aparece o meu nome aqui em cima, como vocês podem ver, na pergunta que eu faço, ou na resposta que eu envio, já vem um nome, tá? Esse é um demonstrativo, se você quiser deixar dessa forma, você simplesmente deixa ativada essa opção aqui, tá? Eu deixo desativado mesmo, e aí o que acontece? Então agora a gente vem aqui ó, vamos, cadê, cadê aqui? Vamos em configurar. Bom, já abriu aqui, aqui essa página aqui que é do Facebook Business Suite, aqui pessoal, vocês já vão ver aqui a primeira opção, que é a resposta instantânea. Essa é uma resposta que quando a pessoa já manda um oi pra você, você consegue configurar essa mensagem automática, pra deixar tanto pro Facebook e ir para o Instagram, tá? Podem ver aqui ó, eu já deixei uma configuração aqui pra mim ó, de saudação, pra você mudar, você simplesmente clica aqui ó, deixa ativado, né? Tem que ativar, e você clica aqui em editar mensagem, vai tá aqui em cima, mensagem e Instagram, você escolhe os dois, se você quiser, se você quiser só que essa mensagem seja enviada no Instagram, marca só o Instagram. Então você cria aqui, escreve o que você quer, aqui deixa uma mensagem sua, você pode também adicionar aqui ó, pra colocar o nome, né? Interessante você adicionar o nome do cliente, que daí quando ele responder aqui pra pessoa, ele já vai chamar pelo nome do seu cliente, tá? Então beleza, essa é uma mensagem instantânea, temos a mensagem de ausência, tem outras funções aqui, que eu vou deixar pra um outro conteúdo, como essas opções de mais aqui, logo abaixo, que tem algumas aqui, que são bem interessantes também, então já se inscreve no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Então aqui é o que a gente vai trabalhar, tá? Em perguntas frequentes. Eu já deixei meio que pronto aqui, pra nós, o vídeo também não ficar muito comprido, então você ativa essa opção, clica aqui em editar mensagem, e aqui pessoal, é que tá, aqui você escreve a pergunta que tu quer, como eu coloquei aqui, por exemplo, a pergunta 1, e aqui é a resposta, logo abaixo tem a resposta que você vai colocar, tá? Você vai colocar a tua resposta aqui, você tem a opção de adicionar botão, vai ter aqui, tem aqui adicionar um anexo, e tem a opção adicionar botão, como eu fiz aqui, eu cliquei em adicionar botão, e aqui ó, nome do botão, clique aqui, a URL então, coloquei o link aqui, tá? Do meu canal, no caso, que eu quis, que a pessoa aqui ó, se inscreva, tá? Então aqui ó, outra, eu vou ativar o menu, se você quiser, que esses menus fiquem ativados, eles servem pra quando vocês estão conversando, o menu sempre ficar aparecendo ali, se você não quer que esse menu fique toda hora aparecendo, durante a conversa de vocês no Instagram, no Instagram não, lá na página, porque alguns perfis do Instagram, vai aparecer os menus também, tá? Então, você coloca aqui, deixa ativado que aparece, vai aparecer sempre os menus, aqui ó, quer participar dos meus grupos? Já deixei alguns grupos aqui ó, daí aqui a resposta, eu escrevi aqui então aqui ó, tá? Então aqui, isso você vai fazendo assim ó, você pode adicionar botão, que nem aqui eu fiz os botão ó, dois botão, três botão, aqui o grupo Telegram, grupo do WhatsApp, e aqui o grupo do Facebook, tá? Então olha só, você vai fazendo isso pra tudo né, por exemplo aqui, eu adicionei vários, e aqui por exemplo, se você quiser aqui ó, você pode ver por aqui ó, adicionar uma pergunta, então você vai adicionar uma pergunta, aqui ó, você vai escrever aqui ó, iria escrever aqui ó, qual é o, qual é, qual o seu Instagram, um exemplo tá, só um ó, colocaria uma pergunta, e aqui, é este aqui, colocaria uma resposta, pra vocês entenderem bem direitinho, tá? Então é bem simples, aqui o botão ó, então se eu quisesse adicionar um botão, clico aqui, dou o nome do botão, como eu fiz lá, tá? Daí você pode adicionar o menu, como eu citei, e continuar adicionando perguntas, tá? Se você não quiser, não gostou desse menu, você simplesmente clica aqui ó, pra excluir ele, tá? Clicou aí, excluiu, tá? Depois que você fez essas alterações, todas aqui, você simplesmente clica aqui em salvar, salvou, tá? Beleza? Fechou, tá tudo aqui então, tá tudo pronto, agora como que vai funcionar? Lá no teu Instagram, pessoal, a mensagem de saudação, ela já ficou pronta lá, então se alguém chamar lá no direct, ele vai enviar uma mensagem de saudação, e essas perguntas frequentes, que a pessoa fez isso aqui, vai funcionar lá na tua página do Facebook, vou mostrar aqui, então lá na página aqui ó, tô com uma página aberta aqui ó, e aqui estão as perguntas, pessoal, olha só aqui ó, aqui estão as perguntas que eu configurei, tá? Qual é o site para ter conteúdo? Então se a pessoa, ela veio aqui, ela clicou aqui ó, ó, qual é o site para ter acesso, conteúdo? Ele já responde automático ó, para ter meus conteúdos, cursos, vídeos, acesse aqui ó, ou tem um botão aqui, acesse meu site ó, bem tranquilo tá? Daí a pessoa de repente veio aqui, quero participar dos grupos, então ela quer, ela vai clicar aqui para perguntar ó, pronto ó, já respondeu aqui automático ó, quero participar dos meus grupos, olha aqui ó, então, ele já enviou de forma automática os botões, aqui todos tá? Lembrando também que, essa opção, pessoal, ela pode ficar aqui ó, por exemplo, vamos clicar de novo aqui em algum, perguntei aqui agora ó, mais uma pergunta, tá? E as opções também podem ser aqui ó, a pessoa pode clicar aqui para ver todas as perguntas e respostas, e clicar, tá? Mas mais fácil que ela quando rolar a tua página, ela vai ver as perguntas todas aqui ó, perguntar, perguntar ó, então é bem mais fácil por aqui, tá? Lembrando então que funciona, as perguntas e respostas na sua página, elas funcionam aqui, e as de saudação, ela vai funcionar lá no Messenger, vai vir no Messenger, e vai funcionar no Direct do Instagram, também pessoal, beleza? Muito bem, como você viu, ela é bem fácil, simples de você fazer, você pode fazer agora para a sua página, deixar ela totalmente automatizada, para que todo o teu cliente, quando entre na sua página, encontre a determinada pergunta, que ele já gostaria de fazer, com a resposta sendo recebida na hora, assim seu cliente fica muito satisfeito, e às vezes acaba até efetuando compras, pela sua página, depende como você configura ela, para qualquer determinado nicho que você trabalha, você vai configurar a sua página para exatamente isso aí, tá? Se é compra, venda ou divulgação, tá bom? Se você gostou já dessa dica, que foi bem bacana, deixa um like também, porque isso ajuda o canal, o YouTube vai jogar nosso vídeo mais, para que mais pessoas visualizem, e é importante que mais pessoas saibam, até compartilhe o vídeo, se você conhece alguns amigos empresários, pessoas que trabalham, que tem empresa, autônomos, em geral aí, para que tenha, ou seja, resumindo, pessoas que tem página aqui da empresa, e que querem também ter essa função automatizada ali na sua página, assim você ajuda a divulgar, ajuda o canal também, tá? Deixa o like, não se esquece, e também se inscreva no canal. Para finalizar, quero deixar o convite para você, para você rolar um pouco abaixo aí, e ir lá na descrição do vídeo, se você precisa divulgar e vender serviços ou produtos, tem vários vídeos que vão te ajudar, com certeza, ali na descrição do vídeo, tá? Então rola um pouquinho abaixo, vale a pena conferir tudo que tem ali. pessoal, volto logo mais com mais novidades aí, tá? até daqui a pouco. E aí tchau, 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 tchau,